Boa tarde, Jardim 2. Quem tá conseguindo escutar o primeiro 12? Boa tarde! Então, vamos para os combinados. Então, o primeiro combinado é desligar o microfone. Ô, tio! Oi! Oi! Pode falar. Você acredita que eu tenho... Pula, acorda? Entra em dois aulas, mas não entende, tá bom? No final da aula, você me mostra. Tá doido, padre, né? Combinado? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos chamar a Tia Guilherme. Vem, Tia Guilherme. Tá chegando. Alguém tá chegando aqui. Dá um olá pro Jardim 2. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Tanto de criança bonita aqui, Tia Guilherme. Verdade. Olha, Sofia, Guilherme. Todo mundo bem acordado, todo mundo preparado. Muito bem! Vamos começar a nossa aula, gente? Vamos lá. Semana passada, semana passada, a nossa aula foi o desafio dos balões, né? Pegamos os copos, colocamos uma mesa e transferimos para o outro lado. O segundo desafio foi o desafio do papel higiênico, certo? Na aula de hoje, o tio Helgo pediu alguns materiais, porque íamos fazer outra brincadeira. E a brincadeira de hoje é o acerte o áudio. Então, para poder fazer essa brincadeira, é necessário ter alguns materiais que o Tio Helgo pediu. Que foi copo descartável, uma bolinha que fica, podia ser bolinha de Big Bob, ou uma bolinha de borracha. E um pedaço de barbante. Então, tá bom! Quem separou esse material, deixa eu dar um tempo para vocês lá buscar. Já peguei o nosso. E quem não tem esse material, não reservou, não tem problema. Por quê? Nós vamos gravar essa aula e mais tarde, nós vamos postar lá no Classroom. Aí, quando você tiver o material, você pode rever a nossa aula e brincar com o papai, brincar com o coleguinha, tá bom? Então, o primeiro passo da aula de hoje é dos copos materiais. Que é o copo descartável. Isso, já busquei o nosso. Agora, a tia Belém vai distribuir esses copos aqui na ETSA, tá bom? Ok. Já tem gente fazendo isso, Helgo? Acho que sim, tia Belém. Quem não tiver alguma mesa, pode fazer no chão, tá bom? Deixa que isso esteja bem organizado, manter a cadeira perto. Ok, então, vamos pegar os copos e espalhar. Essa atividade é legal porque qualquer pessoa pode fazer com vocês, sabia? Isso mesmo. No nosso caso, nós estamos colocando dois copos, um dentro do outro. Porque quando a bolinha aqui fica, que cai dentro do copo, ele vira porque é bem leve. Então, vocês podem botar um pouco de água ou também outro objeto para o copo ficar pesado. No nosso caso, a gente colocou um dentro do outro para ficar mais pesadinho o copo. Quando o mundo conseguiu chegar nessa parte, preparou os copos. Tá dando pra entender? Tá, né, Carol? Então, tá bom. Vamos lá? Próximo passo, a bolinha. O objetivo é que a bolinha caia dentro dos copos. Mas a gente não pode jogar direto. Ela tem que primeiro quicar na mesa. Quicar na mesa... Não... No tempo do copo. Ela vai cair dentro do copo, né, Tio? Então, nós vamos utilizar essa bolinha de piniponte. Mas quem não tiver, se tiver uma bolinha de borracha, não tem problema. Também segue. Aqui, nós temos quatro bolinhas. Mas se você só tiver uma, não importa. Você pode jogar uma vez. Se não conseguiu, pode tentar mais vezes. Sim, sim. Nós vamos começar bem perto da mesa. Bem fácil. E depois nós vamos distanciando da mesa. Pra estimular um pouco mais. Eu vou uma vez, termino minha série. Depois vai a tia da mesa. Vamos começar? Vamos lá, Cite Léo. Não, ela não pode jogar a bolinha direto no copo. Não pode. Não pode, não. Vamos ficar. Tem que ficar na mesa. Quase. 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 Oi. Opa, não. O Léo pode pegar as costas. Tá bom. Tranquilo. Vamos lá? Olha. A tia, ela começou uma. Foi mais sorte do que... Perfeira. Até que vai ser a lisa. Foi sorte. Eu já tinha desistido. Essa bolinha, ela... Pup! Caiu dentro do copo. Agora eu vou passar. Mais longe um pouquinho. Isso, Sofia. O tia, ela estava perto da mesa. Eu vou passar. Sofia, olha só. Tem que jogar na mesa pra ela quicar e cair no copo. Olha a minha fazenda. Também tá com parabéns. Isso, não desiste, não. Vamos lá? Agora... Isso, é isso mesmo. Tinha uma plaquetá pela segunda vez. Vai lá, essa mesa. Boa sorte. Quase. Foi forte. Foi forte demais. Quase demais agora. Aê! Consegui acertar de novo. Duas bolinhas. Quase. Isso. Vou afastar um pouco mais a mesa. Ó, mais um passo pra trás. Agora eu tô longe. Pode chegar nele? Tá longe. Agora eu tô longe. Agora eu posso jogar fraco. Acertou, Sofia. Muito bom! Eu posso jogar fraco de jeito, Anílio? Acertou, Lisa. Pode jogar fraco, Tio Alto. Vamos lá, vamos ver? Vai lá. Opa, quase. Tá seguindo, tentativa. Não, pode ficar quase. Eee! A bolinha está longe, ó. Mais uma. Ó. Espera a tia ver em vez. Ó lá. Não foi. Vou afastar mais um pouco. Agora eu vou encostar na parede. Tá lá na frente, Tio Elton. Já ficou só na parede. Será que você conseguiu acertar pelo menos uma, Tio Elton? Boa sorte! Vamos lá. Não. Não. Puxa! Nem sentou na mesa! Três bolinhas, né, Tio Elton? Já conseguiu acertar três bolinhas. Toda a série. Agora é a vez da tia Eltoninho. Ela vai começar perto da mesa e vai afastando bem devagar. Tio Elton perdeu uma bolinha, gente! Vamos lá? Agora é o vez da tia Eltoninho. Cadê a bolinha, Tio Elton? Ah, não. Só não. Deixa eu passar lá. Tio Elton perdeu uma bolinha. Ele procura a bolinha. Não viu a bolinha! Tcharam! Tio Elton achou. Achou. Agora é pertinho da mesa, né, Tio Elton? Tudo mesmo. Vamos lá. Errou! 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 É difícil! Tio Eltoninho tá sem sorte. Dá um passo pra trás, afasta. De partinho, tu não acertou pra mim, irmão! Não acertei, irmão! Foi! Vai falar! O barbante é pra segunda atividade, tá bom? Tá! Olha, que ele acertou! Vamos lá, bolinha! Vamos lá, bolinha! Vamos lá! Afasta mais um pouco, teve o bumbum. Afastou! Vai lá! Não, não, não! Mais uma vez! Também não! Ufa! Chegou na mesa! Tá bom! Eee! Eee! Só que ele pingou na mesa! Pingou? Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ela vai emitir! Nem, gente! É, tu! Ela vai emitir! Mas, na foto... Olha! Já acertei! Não acertei o que mais! Gente, eu acertei no lugar que eu vou pra lá, já acerto lá no seu lado! Vai lá! Olha as coisas que estão fazendo, que legal! Eu acho que em que correza, que é logo, gente! Agora, tem ouvido mais encostado na paleta! Ixi, Maria! Valente! Ixi, agora tá mais difícil! Vai lá! Tô indo! Vou começar! Vou começar! Ixi, pode ir! Ela tá acompanhando! Vai lá! Não, pô! Dá o ganhão! Dá o ganhão! Jesus! Mais um! A tia Eveline conseguiu assentar quantas? Duas! Duas balunas! Agora, nós vamos trocar esse desafio! Não vai ser mais com as mãos! Combinado? Combinado! O desafio agora precisa apenas de dois copos! Então, você vai pegar dois copos descartáveis! Um barbante! Um barbante e uma tesoura, tá bom? Agora entra o barbante! Se tiver pra tirar a mesa, pra facilitar o peito, ele vai pegar a tesoura e o barbante! Vamos lá? Próximo passo! Pegar dois copos descartáveis! Não precisa mais de muitos copos! Só dois! Porque vamos começar a próxima atividade! Isso! O que vamos fazer, tia Eveline, agora, com o copo? Nós vamos amarrar o soco no pé! Mas antes de amarrar, a gente vai ensinar como passar o barbante nele pra poder prender! Tá bom? Então, eu vou mostrar pra eles como que vão cortar o copo! A tia Eveline vai explicar como que vai cortar o copo, tá bom? Olha só, galerinha! Tá vendo a tia Eveline aqui? Vocês vão fazer um corte, um furo, pede ajuda da mamãe e papai pra não se machucar, tá bom? Na parte de baixo do copo! Então, furou! Tá vendo aqui? Um furinho? Tá vendo? E agora, na parte de cima, na lateral, bem na quininha do copo! Aqui, ó! Outro furinho! Tá vendo? Assim, ó! Pra ver melhor! E aí, furou! Tá? A gente vai passar o barbante por dentro, tá bom? Já tem cortado aqui um tamanho bom! Ó, mais ou menos dois tamanhos o barbante, ó! Trinta correntes centímetros! Trinta correntes centímetros! Um pouco maior pra ele! Isso! Já tá cortadinho aqui! Ok! Vai pegar uma ponta, né, tia Eveline? E vai passar de dentro pra fora, por dentro, tá bom? E um dos furinhos! Então, olha só! Então, olha só! Com a outra ponta, vai passar no outro... Ui, tá aí! Tá ali, tá ali! Então, olha só! Colocou aqui dentro do copo o barbante... E vai pegar... Ai, Celso! Aqui fora! Assim, ó! Uma ponta no furo e a outra ponta no outro furo! Vai ficar dessa forma! Ficou dessa forma, bem na lateral, tá vendo? Agora, a outra ponta a gente vai passar... De dentro pra fora no outro furo! Puxou! O seu barbante vai ficar assim, ó! No fundo do copo! Deu certo aí, Celso? Deu certo! Agora, nós vamos pegar esse copo e amarrar nos nossos pés! Tá ajudando, Celso? É! Eu já tô com o seu detalhe! Tá! Vai lá! Bem forte! Pega ali pro papai pra amarrar! Isso! Ok! Dá um nozinho! Ok! Mas não é para não falar o que é fora, não, gente! É só um copo! Vamos lá! Então, cada copo e um pé! Eu tô enxergando, gente! Aqui, gente! Gente! Que copo! Proximo! Deixa eu tratar demais, né, gente! Acertou várias bolinhas com a mão! Agora vamos fazer o teste com os pés! Se encore eu tava ruim, nós vim com os pés, né, gente? Vai melhorar! Olha! Prontinho Um pé com copo O outro também Então enxergando É o pé de palhaço Vai amarrar o copo desse jeito Volta pra ela, ó Vamos lá Como vai acontecer A tia Jalini vai Quicar a bolinha no chão E eu vou tentar Apturar a bolinha com os pés Tá bom? Conseguiram? Quem não conseguiu Vai amarrar Fui buscar as bolinhas Desse lado sim A Lisa tá fazendo O tio alto não se identifica com esse lado, gente Então olhar no dois Presta atenção aqui no tio alto Quem tá fazendo Só observa Porque depois vocês podem fazer em casa Tá bom? Como vai ser A tia Jalini vai quicar A bolinha E eu vou tentar pegar Então observem ali vocês A gente tá Vamos lá Já foi a primeira Eu consegui A segunda A segunda foi O outro lado tem que treinar a lateralidade dele Vai lá Não foi Eu acho que ele só consegue Com a cabeça Vamos lá Aê Tá vendo? O tio alto conseguiu capturar Três bolinhas Mais uma chance Muito bem, tio alto Agora nós vamos trocar O tamanho das bolinhas Agora nós vamos pegar Uma bolinha maior Que é a nossa bolinha de piscina Bolinha de plástico É bem maior Porque é a de ponte Lembrando Se você não tem Uma bolinha de piscina Assim Tá vendo agora? Você pode construir uma bolinha de papel de veia Só que ao invés de pingar Você vai jogar Pra cima E tentar Pegar Com o ponte Tá bom? Vamos lá, tia Jalini Vamos lá Eu tô vendo a Lisa Que se organizando A Sofia Isso Muito bem Repara Por que será que a tia Jalini Fica para Você me sair Porque a tia vai pegar material A tia vai Olha, a gente tem algo que ele está fazendo A gente tem que ver Vamos lá Do outro lado O Tiago não se identifica com o ponte A tia Jalini Do lado esquerdo Beleza Vamos lá Prepara Vai Opa Vai, próximo Vai E aí Tia vai pegando a perna esquerda E com a direita Com a direita Esquerda Direita Direita Foi Opa Pegou 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 Mais uma vez Vamos fazer mais uma vez Tia Jalini Vamos Mais uma vez O pessoal de casa O que você está vendo Uma bolinha grande Vocês entenderam, gente? Está dando pra pé direitinho? Alguém está querendo fugir aqui Vamos lá? Vamos lá Olha, ele está afundado Vai A sua fé do lado Isso Aê Aê Vai Vai Então, Jardim 2 Essa foi a nossa atividade O acerte O acerte O Algo Vamos recapitular Como começou a ser reunido Começamos fazendo A brincadeira com os copos A gente tinha que acertar a bolinha Dentro dos copos Porém Ela tinha que ficar Primeiro Na mesa Nessa atividade A gente trabalhou o que? Noção de força O controle da força Na hora de jogar a bolinha Verdade Lateralidade Se você jogar com a mão direita Ou com a mão esquerda Porque às vezes A minha facilidade maior É com a mão direita E aí eu preciso treinar A mão esquerda Que não tem tanta facilidade Assim com esse movimento Bom? A questão da força Né, Tia Jalini Por quê? Quando a gente está perto da mesa Para a gente jogar bem fraquinho A gente consegue Isso Agora quando a gente está lá na parede Eu consegui ir longe da mesa Pertinho Já não consegui Às vezes Outra pessoa consegue Próximo à mesa Né? Isso mesmo E com os pés É totalmente diferente Não vai dar tempo Da Tia Jalini Vivenciar isso dos pés A gente vai fazendo até pouco Isso mesmo No ponto dourado Né, Tia Jalini? É verdade Para você evitar Terminando Fazer atividade Armar com os pés Nós vamos ter que encerrar A gente vai fazendo Dar as mãos Fechar os olhos E agradecer ao Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Por mais um dia Que o Senhor nos dê Abençoe o papai A mamãe Os nossos colegas E professores Pai nosso Estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas vibrais do mal Amém Tchau Jardim Troquem bem as mãos Toma bastante água E até a nossa próxima aula Combinado? Fiquem com Deus Beijo Tchau galera Tchau Tchau